Vamos ver o NPC Anals. Isto é super perigoso. O quê, meu NPC Anals? O quê, bro? O que é, pessoal? Tudo bem? O que é? Ora, venho-nos desejar um bom Natal. Que rei, mano. Espeço muitos presentes. Um feliz dia com a vossa família. Obrigado também a quem me segue e quem continua-me a seguir. E um feliz Natal especialmente a quem liga o Pisca também. Se tu não ligas o Pisca, mano, o pior dos natais. ... nos vídeos e a gostar e a comentar. É pá, super grato mesmo. Espero que o ano 2023 me traga coisas boas. Exatamente. Não é que o 2022 não trouxe, mas o 2023 espero que traga-me coisas melhores. Ora. Estou bastante feliz mesmo com os avanços que o meu canal no YouTube está a ter. Oh. Isso é derivado a vocês todos. São vocês que fazem com que... Andam NPC aqui. Pai, é muito motivado para meter vídeos, para fazer vídeos, para... Pão, vocês sabem. O impacto que nós temos na vida das pessoas, hein, chato? Já viram? O impacto que nós temos na vida das pessoas, bro. Tipo, começam do nada, mas as pessoas começam a pensar em nós, como nós... Mano, isso é muito difícil. Para não me alongar muito mais, para isto não ser um vídeo... Não faz muito sentido ser um vídeo grande. Muito obrigado a todos, vá. Mais uma vez. E um grande Natal para todos. W. W para NPC, cagaços na passadeira. Quem nunca? Ai, a car... Ai... Mano, mas imagina. Porque é que a pessoa para, bro? Tipo, a intenção é assim. Se o carro vem, eu não vou parar para o carro me acertar. Eu vou continuar a correr, mano. Não é? Ai, 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 ai. Lava mais dentro da rotunda. Um bocadinho mais lá dentro. Só um bocadinho mais. Entra e para lá no meio. Ai, ai, ai. Ai, tem um triângulo. Ai, a caralho, o homem quase que bateu no triângulo. Mano. Ai, ai, ai. O triângulo estava aqui, mano. Está com o colete, mano. Também é verdade. Também é verdade. Também é verdade. Big Brain. Big Brain NPCs. Anda, Lopes. Brigadão pelo Prama. Manda-te para a perma. Parta uma perna, mas ao menos não correstes o risco de levar com o carro. Ok? Nunca façam o que aquele gajo fez agora. Estar ali atrás do carro. Isto é uma descida. Mas espera lá. Ele estava parado e não pôs os quatro piscas. Calma lá. Mas espera lá. Ele estava parado no meio da estrada e só tem... E só tem o pisca da esquerda ligado, mano. Mas que é esta merda, mano? Mas que é isto, mano? Mas estamos a brincar, caralho. Parado no meio da estrada e nem se liga os quatro piscas, caralho. Foda-se, mano. Vamos meter aí no meio da... Oi, calma. Dentro do carro, ou então... Sinceramente, pá. Vamos para o outro lado da ver, mano. Ok? Nunca façam o que aquele gajo fez agora. A variado, mano. Então que vá arranjar a puta da luz, mano, para poder pôr os quatro piscas para estas situações, caralho. Há que pensar, mano. Há que ser ágil, mano. Ali atrás do carro. Isto é uma descida. Desilusão, pá. Foda-se, pá. Suzy! Muito obrigado pela conversão da sub. Muito obrigado, Suzy. O pessoal lançado como bem é a morte certa. Não, cãozinho. What? O que é um cãozinho, mano? Uma merdinha assim. Os mais... Os mais refilados. Piscavariado. Faz abdominais. Não fazes piscas. Levas buzina dela. Toma, é o pisca, caralho. É o pisca, mano. Tem que haver pisca aqui, caralho. Que anda chiquito, sensual. Obrigada pelo prim... O que é que aconteceu? Mano, foda-se, mano. Caralho, pá. Foda-se. Eu levantei-me da cama, vesti-me. Estas calcinhas vermelhas, mano. Pá, esta merda, mano. Não pode ser, caralho. Foda-se, mano. Esta merda. Foda-se. Caralho, pá. Para a merda, para os peões. Para perceber. Amor, até vi-la. Árvore natal da Praça do Comércio. Um bocado de merda, mano. Essa árvore. Não vou mentir, mano. Não vou mentir. Mas tipo, mano. Não é assim uma árvore tão fixe, bro. Tipo, isto parece uma árvore feita de cartolina, mano. O que é? Eles puseram uma árvore feita de cartolina ali no meio, bro. The fuck, mano. Está um bocado... É assim, não? Anda, mano. Bro, 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 bro. Bro, 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 bro. Árvore natal aveiro. 2022. Mano, olha a nossa árvore de natal, mano. Mano. Olha a nossa árvore de natal em aveiro. Olha para isto. Chato, 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 chato. Esta é a nossa árvore de natal em aveiro, caralho. Isto é uma árvore. Olha o tamanho desta merda. Olha o tamanho disto, bro. Vamos lá. Isto é em Lisboa. Isto é de Lisboa. Isto é de Lisboa. Eu, chato. Eu não vou ver agora as árvores de todas as cidades. Mano, B de Santo Tirso. Mano, B de Leiria. Mano, B... É uma live a ver as árvores de natal em todas as cidades. Ao menos este fez o pisca. Mas passou vermelho. Foda-se, mano. Anulou. Anulou a boa ação que fez. Pôs o pisca. Passou vermelho. Bro. Não ias virar à direita. Ah, já, peraí. Ele ia virar à direita, mano. Passou vermelho. Não virou à direita. Pôs o pisca. Não, não ias virar à direita. Ah, eu pensava que é que ele ia virar à direita aqui. Para estar a usar a via do busco. Vê se é que ele fosse virar à direita. Está com pressa. Tenho que ir cagar. Não percebes nada disto, NPC. Chama-se a isto, pessoal. Chico Espartice. Caganeira, bro. Chama-se caganeira. Mano, nunca te aconteceu. Mano, nunca também tiveste que ir ali pela beirinha, mano. Tipo... Mano, está a dar a... Apertar, mano. Está a começar a apertar, bro. É. Mete o pisca para a direita. Desde lá de cima da rotunda de umaquilha. O pisca para o sinal. E vão com o pisca à direita na via do busco até lá abaixo. Estão de caganeira, mano. Olha, olha, olha. É tudo nosso. É tudo nosso. Deixe-te não pares. Deixe-te andar. Vamos os dois. Damos um beijinho, se eu precise. Eita. Um caraças. Tudo nosso. É que eu diga, meu. Esta rotunda... Liga ao pisca, caralho. Eu se calhar vou ficar aqui o dia todo e faço um tempo de renda-me só com esta rotunda. Mano, metes uma... Deixas uma câmera lá o dia inteiro fazer uma time-lapse, bro. E apanhas merdas do caralho. Mal parado. Olha o trazem que está a fazer. Veja o trazem que está a fazer. É o caralho. Por estar ali. Toda semana não se podia encostar um bocadinho à direita, caralhos. Faz sentido nenhum, pai. Faz sentido nenhum, mano. Todos não pensam nos outros. Vai virar à esquerda. Está ali com o pisca. Eu não vou dizer que não pare em segunda fila porque também pare. Não, rei deles, acho. Aonde é que pare em segunda fila, percebem? Olha, isto não é chique de expertise, mano. Estar aqui a passar pelo meio, mano. Quando tipo não estás na faixa, mano. Uma coisa é que tu parares em segunda fila e dares passo perfeitamente para os outros passarem. Pá, tudo bem. Estás mal parado, mas os outros não estás em tratar o trânsito. Agora, fazer como este aqui fez, epá. É sim, mesmo. Não consigo, porque mexe comigo. Travem-se 100%. Podia ser eu ali. Já estava ali a reclamar. A sério, Marlon? Não, não vou fazer aos outros o que... Um beatbox às antigas, mas já não sei fazer. O que eu não gosto que me façam a mim, né? Já não sei fazer, mano. Eu acho que a moto está atrás dos carros. O pessoal embirra com isso, meu. Embirra muito com isso. Não sei porquê, mas pronto. Deve ser... Olha, toma, estás a ver, mano? Não metes o pisca, faltes-te, bro. Mano, beatbox. Calma, meu. Estava sem mandar para cima de mim. Sempre posso filtro. Não faz sentido eu estar a parar atrás dos carros. Mas filtrar sempre com consciência, como é óbvio, né? Não irem aqui a abrir no meio dos carros. Ah, então, mas assim é que se filtra. É, devagarinho, com calma. O pessoal, de vez em quando desvia, se vocês agradecem. Obrigado. Obrigado. O que o dever é fazer isto assim, com cal... Mano, foste para a direita e não puseste pisca, mano. Olha aqui, olha. Ele está na faixa da esquerda e não mete o pisca para a direita. Não, e o pisca para a esquerda agora outra vez, mano. Onde é que está, mano? Onde é que está o pisca, mano? Piscar os anales? Mano, falas que as pessoas não querem saber dos outros. Mano, onde é que está aqui a tua donation? Onde é que está a tua donation, NPC Anals? Quero ver, mano. Olha o gajo que está a fazer live no TikTok, mano. Olha o gajo aqui. What? Mano, ele está a fazer... Mano, olha aqui. Está em live, mano. Que gout, mano. Já vamos ver o TikTok dele, mano. Já vamos ver o TikTok dele. Quer dizer que vamos ver finalmente a cara do NPC Anals, bro. Ele é tiktoker. Eu nunca vi a cara dele, mano. E nem sei sequer ver. Tipo, não é que vai estragar nada. Mas tipo, a cena de não ter uma cara, sabem? Às vezes é mais fixe do que saber a cara da pessoa. Eu não sei. Eu sinto isso com ele, mano. Sinto que ele é fixe. É fixe não sabermos a identidade dele. Estás a ver? I don't know, mano. Tenho... Não sei. Mas podemos ver. Podemos ver. Estás a ver? Saca-me a jimbi, bro. Vamos ver a teoria, mano. Oh, respect para estas pessoas. Respect para estas pessoas aqui que trabalham... Pá, trabalham. É um trabalho. Tipo, é um talento. Estão a ver. Estão-se a expor. Estão a... A ver se têm sorte, basicamente. Mas é respect, mano. Ao menos estão... Mostram um talento, não? Mostram um talento que têm. Estão a ver com o Thiago Ox antes de mostrar a cara era fixe agora. Pá, não sei. O que é isto? O que é isto, NPC? Bro, nós não tínhamos combinado. Nós não tínhamos combinado. Não tínhamos combinado. Hã? Estou desapontado, bro. Estou desapontado, mano. Eu pensava mesmo que ele tinha percebido a missão. Pera lá, então. É assim. É assim. Então, pera lá. Pera lá. Pera lá. Pera lá. Neste aqui... Neste aqui é incrível. Neste aqui ele fez bem. Neste aqui ele... Ah! E logo no primeiro, tu achas que eu não ia reparar? Estou desapontado. Estou triste, mano. Estou triste, mano. EstouЛy forte, mano. Estou desulizando. Estou zaczyçando. Estou ali. Estou morrendo. Estou, fil pra cá. Estou... Estou.